A cheia do FAER, 21 de abril de 2022 A cheia do FAER, 21 de abril de 2022 A cheia do FAER, 21 de abril de 2022 A cheia do FAER, 21 de abril de 2022 A cheia do FAER, 21 de abril de 2022 A cheia do FAER, 21 de abril de 2022 A cheia do FAER A cheia do FAER